E aí pessoal, sejam vinhos a outro vlog Neste vlog vou andar com o Tomás e o Zé aqui na minha terra E mandar uma citada aí E aí Pessoal chegamos ao spot do Zé Vai, Zé, encaixe Vai, Zé, desce Vai, Zé, desce Muito fino Aí é que o Tomás vai ensinar Zé, estou a fazer zoom Vai, Zé, vai, Zé Pessoal vai cair Vai, Zé, deixa Zé Vai, Zé, vai Vai, Zé, vai, Zé Vai, Zé, vai, Zé Vai, Zé, vai, Zé Ai, o meu cozeco nos pés E o Zé é o meu cozeco Pessoal vai cair O que é o Sandro? A tua jardineira anda a te roubar o carro? Fogo! O que é isso na jardineira? Andou-lhe a cortar a relva e agora está ali ao fundo. Ó, ovo! Fogo, agora não faz barulho! Fogo, mano! A tua jardineira anda sempre para te roubar o carro. Fogo, vamos! Vou até colocar a relva! Vamos mandar um encaixe! Vai roubou-me um encaixe! Ai, eu ia dizer que eu mando ao filho! E vem para o carro! Uau! Se eu não mexo para o trote, eu já estava em barro! Não é o mês de cã em este bar! Tem três! E a trona do caralho! Vou até no outro! Foda-se! Foda-se! Ui, acho que eu tremei a boia! Não sei! Foda-se! 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 Zeca, o que é que está fazendo? A cortar a relva! Olha o meu jardineiro! Estou a cortar a relva! Tudo pago! Foda-se! Pronto.. Foda-se! Puro-se! Puro-se! mm E vai... Desh E aí E aí E aí E aí E aí E aí F**k, n****, m****, f**k, yo! Ei, ia dizer que o Zé vai-me arranjar o muro e cortar a relva, tudo paro! Fade me too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only, one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? I see you, for a moment even hope that I can feel you. I see you, all that I wanted was to see that I need you. I see you, for a moment even hope that I can feel you. I see you, all that I wanted was to see that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Let's go. O que é isso? 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 O que é isso?